Esse colar, eu sei que já ouvi antes, mas onde? Minha memória está muito confusa. Por que não consigo me lembrar? O colar tem alguma coisa a ver com o meu passado. Eu preciso descobrir o que está acontecendo comigo. Você está bem? Duque Zinaco, a Ranger Amarela e seus amigos estão lá fora. Está bem. Vamos! Princesa Sheila! Não! Solte ela, Zinaco! Nós temos contas a ajustar o grumotocicleta ou vai ficar aí soltando fumaça? Eu vou soltar fumaça sim! Espere, Taylor! Nós ajudaremos! Não! Isto é assunto pessoal. Ninguém deve interferir. Taylor, você está bem? Eu cuido dele sozinha. É uma coisa que eu devia ter resolvido há muito tempo. E vocês quatro terão que me enfrentar. Você acha que devemos ajudar a Zinaco? É a coisa mais certa que devemos fazer. Não! Dessa vez eu acabo com você para sempre. Você não conseguiu me derrotar quando eu era uma lambreta. Como vai me derrotar agora que eu sou um turbo envenenado, hein? O que acha disso? Águia velhais! Espada da Águia Amarela! Vibração crescente! Chegou a hora da minha vingança. Ah, não! Afaste-se, princesa! Terá que me destruir primeiro, Zinaco! Assim seja. O que tem naquele colar? Presalhão Vermelho! Forte e veloz! Ya! Ya! Muito bem, Teilo. Bom trabalho. Vamos unir nossas armas e acabar logo com esse sujeito. Vamos terminar logo com isso. Espada das Selvas, corte selvagem! Sua gasolina acabou. De volta ao ferro velho, ogro motocicleta. Rangers! Zords, animais das trevas, apareçam! Zords, animais, unidos!